MÚSICA 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 Isto é assim, nós estamos, eu por exemplo fui o primeiro grande campeão a expor pomos numa exposição nacional, portanto é hábito estar em todas as exposições a demonstrar os meus pomos e gosto de expor as minhas faixas para não haver dúvidas a nível de títulos de campeão que eu tenho, não é? Porque a nível do Distrito do Porto, sou o Colomófico com mais títulos de campeão do Distrito do Porto, costumo dizer nem vivos nem mortos, ninguém ganha tão tantos como eu e às vezes as pessoas associam sempre o nome a uma pessoa mais velha porque já são tantos anos a ganhar, tantos anos a ganhar que as pessoas quando me veem às vezes que não me conhecem mas ouvem falar no nome, chegam aqui e dizem que é o seu pai, não sou eu, e já ouço falar que é campeão há 40 anos. Porque eu comecei muito cedo nos pomos e muito cedo a ganhar, quer dizer, foi uma dedicação tão grande aos pombos desde miúdo que fez com que a gente ganhe devido à dedicação, ao gosto pelo pombo, a tudo, a gente querer, a colombofilia tem que se ter gosto pelas aves, gosto pelos pombos, gosto de fazer cruzamentos, gosto de a gente tentar obter sempre o atleta ideal, o melhor atleta. Então para isso tem que haver aquela paixão da criação, a paixão dos cruzamentos, da observação dos pomos, dos treinos, da aptidão do próprio pombo que a gente tem a felicidade de ter ou dinheiro para comprar um daqueles pombos que a gente quer introduzir no nosso pombal. Depois as características dos pomos que a gente tem, que correspondam ao tempo disponível de cada pessoa, por exemplo, há pessoas que têm pouco tempo para soltar pombos, o pombo se não treinar o suficiente é um pombo que pode engordar, ao engordar tem que ter uma alimentação muito mais leve, porque se for um pombo que tenha tendência a ficar gordo e pesado, nunca ganhará corridas nenhumas, portanto nós temos que ter pomos em que geneticamente o pomo não tenha tendência de engordar, como nas pessoas, não é? Então temos que adquirir pomos que se coordenem com o nosso tempo disponível, com a nossa maneira de tratar, de maneira a obter os melhores atletas mediante o tempo disponível. Portanto, nós aqui, eu ganhei estas faixas todas, como podem ver, e tenho ali mais de 100 que nunca houveram aqui, porque eu fui campeão em todas, ainda em 2013 fui a 11 sociedades, ganhei 11 títulos de campeão em 11 sociedades diferentes, Gondomar, Fandes, Rio Tinto, Azevedo, Lordelo, Imbicta, Ariosa, Inmezinde, Salma Medinfesta, todas as sociedades que concursei, e as pessoas dizem assim, caralho, ele tem pomos super, os meus pomos têm duas asas como os outros. Agora, dedico muito tempo aos pomos, perco muito tempo com os pomos, fui adquirindo conforme as posses monetárias sempre mais e melhor, tentei sempre adquirir o que melhor houvesse a ganhar a nível nacional e mundial, de maneira, nem que fosse um por ano, ir adquirindo esse um, que pudesse dar uma qualidade melhor aos meus pomos, ou pelo menos igual, mas haver outro processo de cruzamento. Agora, há pessoas que têm que entender que na clomofilia, aqueles que são eternos campeões, alguma coisa o têm, se calhar enquanto uns estão a dormir, e eu nos concurso às 5 da manhã estou a pé, para soltar os pomos às 6, eu gosto de entrar no Pombal e ainda está de noite, para ver como é que os pomos dormiram, se dormiram descansados, se foram pomos que tiveram com as fezes em vários sítios, quer dizer, que foram pomos que passaram uma noite nervosos e que se levantavam de noite e que faziam as fezes em vários sítios, ou se foram pomos que dormiram uma noite descansada onde as fezes estão todas no mesmo sítio, quer dizer, por menores que quase ninguém repara, só os campeões. Qualquer campeão vê isto, os outros, há essa a diferença, quando vão ao Pombal já é de dia, já os pomos já nem sabem onde é que eles dormiram, porque estão em outro sítio, enquanto se passam a entrar ainda na semi-obscuridade do Pombal, vamos vê-lo ele acordar, como é que ele dormiu, como é que ele está, quer dizer, estamos a falar em atletas de alta competição. Conhecer a própria natureza, é muito importante. Exatamente, e a natureza que nós temos, porque o caráter dos nossos pomos não quer dizer que seja igual aos dos outros, porque nós vamos moldando o caráter e depois vamos, ou a gente dá muita atenção aos pomos, os pomos também nos dão atenção a nós, porque se nós praticarmos uma colombofilia de dar atenção ao atleta, dar atenção ao pombo, o pombo também nos corresponde, porque a gente entra no Pombal, se o pombo nos conhecer, eles nem fogem, eles estão ali, a gente pega neles, a gente põe-os a picar na mão para eles ficarem mansinhos, para eles estarem a gostar de nós, e haver uma simbiose entre o atleta, que é o pombo, e o colombófilo, que é o treinador, e nós ao sermos treinadores também temos que ser perspicazes na observação dos atletas que temos, porque se nós tivermos um pombo que tenha um problema muscular e não o detectarmos, esse pombo pode-se perder numa corrida que depois ele não tem carro-vassoura para o recolher, portanto nós temos que ter a perspicácia de ver se o pombo está bom, se o pombo nos diz alguma coisa a nível, ou rolar, ou de maneira de ele estar triste, ou não está, que possa não estar bom. Têm um exemplar na sua mão, porquê? Foi campeão? Eu sou filho do meu melhor casal, a irmã dos meus campeões todos, a irmã ainda foi a pombo a campeã do ano 2016, que tem o nome Penelo Pinha, que é o nome da minha filha mais nova, mais nova filha, que eu tenho um filho mais novo, mas raparigas. O que eu quero dizer é que esta geração de pombos, são pombos que ganham todos os anos os pomos campeões, pomos campeões do ano e foram criados ao fim de muitas gerações comigo e ainda conseguem ganhar, isso é que me dá prazer, é eu continuar a cruzar, a cruzar e continuarem os netos, os bisnetos, os tratanetos a ganharem, portanto quer dizer que foram linhas que eu não deixei perder, foram raças que os cruzamentos foram feitos ao longo dos anos, sempre na obtenção de qualidade e não perder a qualidade, porque há muitos pomos que são bons, mas depois os filhos já não são, os netos já não são e estacou ali aquela reprodução, quer dizer, que não deu continuidade à qualidade. E quando a gente consegue ter linhas de pombos em que os avós, bisavós, trisavós foram campeões e os netos e filhos são campeões atuais, a gente fica contente porque tivemos perante gerações de vencedores que soubemos cultivar e cruzar de maneira a não se perder as qualidades deles, porque se a gente começa a cruzar com pomos de qualidade inferior, começa a ser exato 50% bom, depois 25%, depois 12,5%, depois já nem tem qualidade nenhuma porque os cruzamentos foram mal feitos, portanto tem que se ter cuidado, quando se adquirem bons pomos para se melhorar a raça, pomos em que as famílias sejam vencedoras ao longo dos anos. Ora bem, eu fui o primeiro grande a expor em Portugal, numa exposição nacional. Cheguei a ir a exposições em que só estavam duas, três pessoas numa exposição a expor. Cheguei a ir a exposições, recebia meia dúzia de pessoas a ir a uma exposição. E desde Regengos do Monsaraz, dos anos 80, que isto deu um boom muito grande. E agora, atualmente, temos aqui o melhor que há na colombofilia de colombofilos em Portugal, o melhor que há de colombofilia a nível de medicamentos, vitaminas, aminoácidos, tudo. Temos aqui tudo o que há neste momento, a nível de quem quiser ter uma equipa de pomos com saúde, chega aqui e tem tudo, tem até demais, que a pessoa até fica tão baralhada porque há tantas marcas, tantas marcas de produtos, de vitaminas, de suplementos, de calços, que a pessoa chega aqui, às vezes chega à minha beira e diz, o senhor Luiz, o que é que eu vou dar isso, amigo? Qualquer laboratório diz que aquilo que vende é bom. Depois depende da bolsa de cada um, às vezes ir para uma marca que o preço seja mais acessível, também tem que se ter em conta que às vezes o preço é mais caro, mas tem o dobro do material, aí já fica mais barato. As pessoas não podem só ver o preço de uma coisa que custe meio litro. Se for mais cara que um litro, se calhar um litro fica mais barato. Agora, por exemplo, em questão de ração, as rações que se dá aos pombos, é espetacular a quantidade e qualidade que anda por aí. Agora, a pessoa tem que ter em conta a comida que quer dar, tem a ver também com os pombos que tem. Que eu ainda há bocado estive aqui a falar com grandes campeões, eles ficaram admirados, que eu sempre fazia a minha comida. Eu mandava fazer, eu chegava a uma casa e dizia, eu quero x de trigo, x de milho, x de ervilhaca, x de ervilha, x de febróis, x de milho. E mandava fazer a comida à medida que eu queria que os meus pombos comessem. E fui criando as minhas rações que hoje, grandes firmas, que é o caso do Cementão, que é uma das maiores firmas de Portugal de venda de rações para pombos, fazia para mim no tempo à mão, ainda em maçaíras à mão, a misturar aquilo, agora fazem em máquinas toneladas dessas rações que comercializam para todo o país e não só. Agora, isto da colombofilia, eu estou a dar um bocadinho de tudo, de um todo, porque o Canal 21 é um canal que, é o único canal em Portugal que dá apoio total à colombofilia e tem sido, digamos, o boom do melhoramento que a colombofilia tem tido, é o Canal 21, porque o Canal 21, além do interesse demonstrado, procura ensinar. E ao eu estar a dar esta entrevista, também estamos a fazer com que a maioria dos colombofos que a vão ver, porque tem sido um sucesso todos os anos as entrevistas que eu dou para o Canal 21, que as pessoas a quem a gente ensina, que depois venham ter connosco, eu aprendi muito com a entrevista que se deu no Canal 21, muita gente chega à minha vez e diz, olha pá, aquilo foi espetacular. Pessoas, mesmo passado um ano, ainda me veem, e diz, olha pá, aquela entrevista do Canal 21. Quer dizer, e espero que esta seja outro sucesso, porque aquilo que eu digo são coisas objetivas, em que a pessoa, aquilo que ouvir, tem a certeza que é verdade e vai analisar, às vezes, onde é que estão as falhas deles, porque é que eles não ganham. Eu não sou cientista, mas... É uma forma de classificar, como falou, ainda genética é muito importante, e saber conhecer também a própria natureza animal. Eu ainda hoje fiz um comentário em alguém que era cedo, eram oito da manhã, e disse, eu não me levantava para um domingo soltar os pomos. Nós não podemos pensar dessa forma, porque temos que conhecer que a natureza do animal não é a natureza humana. Isto é assim. O campeão, o verdadeiro campeão, todos eles soltam os pomos cedo, todos eles se levantam cedo, porque ninguém vai soltar os pomos, por exemplo, às 9 ou 10 horas, chego com calor, para o pombo andar a boar com o calor, porque nem boa bem, cansa-se mais, e o rendimento esportivo depois não se vê no fim de semana. Agora, já sabe, você dizer a uma pessoa, a um colombofo de 80 anos, para se levantar às 5 da manhã, a idade dele já não é a mesma, já não permite andar a... Então, se ele se levantar às 9, já está mais quentinho para se levantar. Mas aí, essa colombofilia dessas pessoas, para mim, até acho que é boa, que é uma colombofilia mais saudável. Não anda pelos títulos, anda pelo prazer de ver o pombo a boar, de ver o seu pombo a chegar, de ir para uma corrida 500 km, 700 km, 800 km, e vê-lo a chegar. Isso é que dá prazer a muita gente, e isso é que é uma colombofilia saudável. Nossa, a colombofilia dos campeões, é uma colombofilia menos saudável, no sentido que nós vivemos com uma pressão muito grande, de ganhar é como um Porto, Benfica e Sporting. A pressão é grande, porque são os habituais vencedores, ao ser os habituais vencedores e campeões, toda a gente espera que vençam. Então, a luta é muito grande, é a luta da gente ter que ganhar, é a luta da pressão das pessoas, que nos conhecem e habituam saber nós a ganharmos todos os anos, ano após ano, e que se não ganharmos depois é complicado, porque é como um Porto, Benfica e Sporting no futebol. A gente sabe que são os eternos candidatos a serem campeões. Quando essas equipas perdem, é muito mais badalado que se for uma equipa pequena, que já é habitual perder e ganhar, porque não têm estatutos, não têm verbas, não têm suficientes para lutar pelos títulos, como têm os grandes campeões, o tempo disponível, quantidade de pombos, qualidade reprodutiva, que dê capacidade de repovoar o pombal de qualidade, porque os campeões também são aqueles que têm mais quantidade de bons pombos, para poder repovoar de qualidade o seu pombal. E depois quando há um colombófilo médio, que vive à base de um ou dois ou três pombos bons, e tem a infelicidade de uma ave de rapina, ele apanhar um, um caçador mata o outro, esse indivíduo depois anda 10, 15 anos à procura, outra vez de chegar ao topo, porque perdeu aqueles pombos-chaves, como uma equipa de futebol que perde os melhores jogadores, e depois aqueles que vêm, não são o valor suficiente, quer os caracos antigos, e aí não se ganha. E aí é que se nota a diferença. Nós, os campeões mais assíduos, temos mais quantidade de bons pombos, ou ter mais quantidade de bons pombos, temos a infelicidade de perder a campeã, por exemplo, ali a minha campeã Gonzaguinha, campeã 2015, perdi a Iestano de Lajinete, foi uma corrida terrível, que o distrito do Porto fez, em que se perderam grandes pombos. A minha campeã deste ano, 2016, tive a infelicidade também de perder no último concurso de Valença de Alcide. Mas tenho outros, tenho a campeã deste ano de ano, que é a Irmada Este, foi a pomba campeã do ano. Quer dizer, tenho a felicidade de ter outros, que eu neste ano tive o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, sexto melhor pombos de ano, 2016. Portanto, uma pessoa nem que perca o um, ou dois, temos três ou quatro bons, para continuar a qualidade. Quem só tiver um, e que há de perder, anda anos e anos à procura, outra vez, de melhorar. Agora, eu tive do primeiro ao sexto, não é? Foi primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e tive depois o oitavo e nono, portanto, tive oito nos dez primeiros. Agora, é assim, eu espero que, aquilo que eu disse aqui, que traga elucidações, a maior parte dos colombófos, que possam ter dúvidas, e através do Canal 21, que melhorem as suas, as suas performances esportivas, desejo um bom ano, 2017 a todos, e, e fico contente, a sério, das pessoas, adorarem muito, as minhas entrevistas, no Canal 21, e são comentadas, o ano todo, que, ainda hoje, entrevistas que eu dei, há dois e três anos, as pessoas, vêm aqui dizer, aqui na fina, falam nelas, e analisam, porque eu, às vezes, costumo dizer, eu tenho dado inúmeras entrevistas, em vários países da Europa, quando fui para os meus campeões olímpicos, e mesmo aquelas entrevistas, contam a história da minha vida, as pessoas, ainda hoje, vêm aqui, quando eu conto isso, dizem, pô, só se era, que contou a história, do seu começo na colomofilia, com uma determinação, que ainda hoje, ao fim de tantos anos, as pessoas se lembram de tudo, como eu comecei, quer dizer, é bom para mim, também saber, que fica na retina das, das pessoas, o meu início na colomofilia, com 10 anos, e os títulos que eu comecei a ganhar, a partir dos 12, e depois, a nível de, de eu ter começado, em que as minhas tijelas para os povos pôr os ovos, eram certás, em que ele tirava os cabos para eles pôr os ovos, que os meus copos para os povos beber água, eram os copos de iogurte, para eles beber água, os meus comodores eram latas de sardinha, que eu punha para os povos comer, onde punham umas molas, as pessoas, quando eu publiquei isso, eles possam ser um mesmo do zero, eu disse, pá, infelizmente ou felizmente, eu perdi o meu pai muito cedo, que não tinha dinheiro para me dar essas coisas, ou não ter, a gente tem que, se chama-se a quem não tem cão, caça com gato, não é? E então temos que nos adaptar, a ter as coisas, podemos, é aquilo que eu digo às pessoas, se não tiverem dinheiro, para comprar pãos, pômos, comprem médios, mas estão a melhorar, não têm dinheiro para ter um pombal sofisticado, têm um pombal prático, pombal em que não apanhem correntes de ar, às vezes é melhor do que um pombal todo luxuoso, não é? Mas que depois não tem ar suficiente de renovação, eu já fui a pombais, estavam a ser feitos, estavam a ser feitos com grandes materiais, e no fim não tinham arejamento nem alteração, não é? Quer dizer, e as pessoas chegavam ali, e os pomos não abetiam saúde, porque não tinham, renovação do ar, sair o ar quente para entrar o ar fresco, e as pessoas, é, mas eu gastei muito dinheiro para o pombal, e se gastar dinheiro não é sinónimo de qualidade. Viver em a colombofilia, viver em uma chegada, viver em, o verdadeiro colombo foi aquele que vive, vocês observarem, e estarem a ver a pessoa, a viver o ato, a viver o momento, que não é de igual pessoa para pessoa, há pessoas umas mais descontraídas, umas que outras, mas, já agora como é que o senhor disse, se chamava? O meu nome, António Santos. O senhor António Santos, foi um prazer, e um privilégio, que vocês, o Canal 21, através do senhor António Santos, estar aqui, a ver estas faixas todas, a entrevistar, a ver estes pomos, a ver tudo, e, estar a elucidar os ouvintes do Canal 21, porque isso para mim é espetacular, as pessoas, certeza que vai ser, agora estes dias todos, todas a vir ter comigo, e a mandar comentários no Facebook, que adoraram a entrevista, que é, é uma das coisas que me dá mais prazer, neste momento, e acho que já, a colombofilia sem o Canal 21, não era a mesma coisa.